Hoje eu fui no Rio de Janeiro, vi pão de açúcar, vi um pão, botei açúcar, comi um pão com açúcar no pão de açúcar Vi o bondinho, botei bundinha no bondinho e subi no bundinho Ouvi um som, sambei, ouvi outro som, funkei, ouvi outro som, era uma bala, chupei Daí vi o mar, vi prédio, vi mar de prédio, vi areia, vi quatro prédios, fiquei de quatro na areia, vi morro, vi casa no morro E vi a casa do Gustavo Lima, vi calçada, vi calçadão, vi banco de calçada, muro de calçada, bolsa de calçada, copo de calçada Tomei sol e fiquei bronzeado de calçada, vi carro amarelo, vi carro de sorvete, vi carro de coco, vendedor de violão, vendedor de mate Comprei mate e biscoito globo, fui na Globo e comi biscoito globo na Globo Vi o Cristo de pelúcia, Cristo de natal, Cristo chaveiro, Cristo sentado, Cristo com o braço levantado Vi o Cristo de longe, cheguei o Cristo, era pequenininho, vi Cristo de perto, vi high five no Cristo Vi turista no Cristo, turista de braço aberto, outro de braço aberto, mais braço aberto, deitado de braço aberto Abri o braço na frente do Cristo, atrás do Cristo, abri o braço em cima do braço aberto do Cristo E esse foi meu dia no Rio de Janeiro Ai, não, não, não